Olá e bem-vindo! Estou super contente que essa é a nossa última aula de aquecimento, não que é a última aula, mas porque na verdade o evento que você vai participar e no qual eu vou te mostrar o passo a passo para falar francês com confiança, com naturalidade, sentindo bem ao falar francês, começa amanhã. E esse evento vai dar o que falar. Você vai ver como vai ser incrível a sua participação e tudo que você vai desenvolver ao longo do evento. Se você tem participado do nosso aquecimento desde a primeira aula, essa já é a nossa sétima aula. Se você só chegou hoje e caiu aqui de paraquedas, ainda dá tempo de você assistir às aulas, então se empenhe e vá ver as aulas que estão gravadas. Mas o que a gente vai falar na nossa aula de hoje? A gente vai falar de rotina e de roteiro, falei na outra ordem, da ativação do francês. Eu vou te dar um mapa. Hoje é aula mapa, onde você vai ter clareza de tudo que você precisa desenvolver para realmente começar a conseguir se comunicar em francês. C'est parti? Então, bora lá! Após ter a sua primeira conversa em francês, que foi o nosso assunto de ontem, quais são os temas essenciais para ativar o seu francês? Ponto de interrogação, ficou um ponto aqui. Você vai sair da aula de hoje com um mapa de tudo que você precisa descobrir para ativar o seu francês e falar com confiança e naturalidade. Amanhã a gente começa o nosso evento e nesse evento você vai descobrir como se desenvolver nesses temas. E importante, abaixo aqui deste vídeo, na descrição do vídeo, você encontra o link, caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita no nosso evento. Então dá para você participar ainda. O evento é gratuito. O evento é 100% online. Então não importa de onde você estiver e não importa mais nada, é só a sua vontade realmente de falar francês. E lembrando que o caminho da ativação do francês é o único caminho possível para realmente você falar francês com essa confiança, com essa naturalidade, num tempo tão curto como seis meses. Porque se você for olhar por aí, em geral você vai ver que as pessoas vão falar, você vai demorar três anos, cinco anos, sete anos, dois anos, sei lá. Um tempo grande para realmente conseguir atingir um grau de conseguir falar com naturalidade em francês. Só que você, se você aplicar isso aqui que eu estou te falando, e principalmente o que eu vou te contar a partir de amanhã no evento, você vai ver como vai ser diferente. Então, vamos nessa. Vamos nessa aqui. A gente tem muita coisa massa para descobrir hoje. Eu, cada aula dessa semana, fui contando algum aspecto a mais sobre mim. Claro que no evento eu vou contar mais coisas. Então hoje eu só vou te contar que eu sou filha de uma mulher francesa, sou psicanalista, e filha de um homem brasileiro, um pintor. E tenho um irmão que também trabalha com educação, mora lá na França, e é professor de colégio na França. Então, na minha família, apesar da minha mãe ser psicanalista e meu pai pintor, ao mesmo tempo todo mundo sempre foi professor. Talvez seja por isso que eu amo tanto ensinar, e que para mim isso é tão importante. Bom, a gente tem trabalhado sempre, ao longo das nossas aulas dessa semana, mentalidade para você realmente conseguir falar francês com confiança e com naturalidade nesse tempo tão curto, conhecimento, prático e ação. E a aula de hoje, que é esse mapa, vai te dar o conhecimento daquilo que você precisa desenvolver. Vamos lá, direto ao ponto, a nossa aula de hoje vai ser um pouco mais curta, afinal hoje é domingão, para você realmente conseguir aproveitar o dia e se preparar para amanhã. Lembrando que em uma das aulas, eu falei que era importante, e é super importante lembrar disso hoje, você alinhar com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas com quem você mora, que a partir de amanhã você vai estar imerso e imersa na língua francesa, e que você precisa desse tempo, dessa dedicação, para realmente conseguir se concentrar nas aulas. Então não perde o começo da aula, coloca o despertador e vem comigo que vai valer super a pena. C'est parti! Mantra da nossa aula. Saber o que fazer é o primeiro passo para fazer o que precisa ser feito. As letras todas doidas, né? Aquilo escrito muito rápido, e aí, já viu. Savoir que faire, são duas palavras diferentes, é le premier pas pour faire ce qu'il faut faire. E é muito louco, porque às vezes as pessoas falam assim, quero que você é fluente, quero que você é fluente, aí não sabe nem o que fazer, não sabe qual é o passo a passo que tem que dar. É claro, você não é professor de idioma, você não é formado nisso, você não tem essa prática no seu dia a dia. Eu tenho, né? E aí eu quero realmente que você ative o seu francês comigo. Vou precisar levantar um segundo, muito rápido, porque a bateria do meu computador vai acabar e eu esqueci de colocar na tomada. Juro que é rápido! Aqui é vida real. Sabe como é que fala carregador do computador? A gente fala charger. Charger. Charger é carregador. Pode ser do computador, pode ser do... Voltei, ó. Acho que agora vai dar certo. Pode ser do computador, pode ser do celular, pode ser de qualquer coisa. Eu, bestona, tinha deixado fora, né? Vamos nessa. Então, agora que a gente tem o nosso mantra da aula e que você entendeu a importância de saber o que fazer pra poder fazer o que precisa ser feito, vamos lá. Quais são os grandes temas do francês que você vai precisar saber de qualquer forma? O primeiro deles a gente descobriu na aula de ontem. Se apresentar. Se apresentar é essencial. Você vai usar isso em hotéis, reserva de restaurante, quando conhecer gente, quando chegar em uma universidade, quando chegar num trabalho, enfim. Em qualquer situação. Segunda coisa. Fazer perguntas sobre a pessoa com quem você tá falando. Pra você fazer amizade, pra você... Se você, por exemplo, mora em um país de língua francesa, eu vejo muitos casos de pessoas que só se dão com pessoas que falam português. Gente, você merece mais. Se você tá em um país de língua francesa ou pretende ir, você merece se inserir culturalmente, se sentir bem naquela língua e naquela cultura, sabe? E pra isso, você precisa conseguir fazer perguntas pras pessoas. E, é claro, entender a resposta. Se localizar nas ruas e nos transportes. Imagina você chega numa viagem em Paris, você se perde. E aí você perde, sei lá, o horário de reserva de alguma coisa que você reservou porque você não consegue achar o caminho. Então, é mais fácil você poder simplesmente perguntar pra alguém na rua. E isso, você é 100% capaz de fazer num tempo bem curto. Muito antes de seis meses, tá? Mas isso é só pra te dar um guia daquilo que você precisa desenvolver. Próxima coisa, fazer compras. Tem gente que ama, que é consumista, que gosta de comprar coisas. Mas mesmo quem não gosta, vai precisar entrar no supermercado, comprar alguma coisa pra beber, pra comer. Ou comprar uma bolsa chique. Ou ir na Chaux-Élysée, naquela avenida maravilhosa. Ou ir nos Grandes Galeries, no Printemps, Galeries Lafayette, que são aquelas lojas de departamento chiques e grandes na França. Enfim, qualquer situação que seja, você vai precisar fazer trocas, né? Entre dinheiro e mercadoria de algum tipo. Então, é um tipo de vocabulário que você vai ter que desenvolver. Ir em restaurantes. Também, todo tipo de restaurante. Pode ser um restaurante self-service, pode ser um restaurante rápido de quebabe, sei lá. Pode ser um restaurante chique. Você vai precisar conseguir entender o que tem, quais são os ingredientes, que tipo de comida, como que é a preparo. Poder pedir a coisa, poder pedir mudanças no seu prato. Todas essas coisas fazem parte daquilo que você precisa desenvolver nesse tipo de situação. E você tá vendo que eu tô sempre mostrando situações de comunicação. E a partir dessas situações de comunicação, a gente vai descobrindo outros assuntos. Por exemplo, no assunto compras, a gente vai descobrir como falar sobre dinheiro. A gente vai ter que contar. No assunto de restaurante, a gente vai ter que falar sobre ingredientes. A gente vai ter que falar o uso das... Enfim, as questões gramaticais, elas aparecem dentro dos assuntos de comunicação. Que esse é um grande erro. Muitas vezes quem estuda sozinho, quer estudar a gramática, solta, das situações de comunicação. Isso não dá certo. Então, já fica aqui a dica pra você. Próximo. Comprar entradas. Comprar entradas pra um show, pra um museu, pra subir na Torre Eiffel, Tour Eiffel. Enfim, em diversas situações, você precisa conseguir explicar a meia entrada, a entrada inteira, quantas entradas são, o que você quer ver. Então, todo esse tipo de coisa. Você tá vendo como não importa se você vai morar em um lugar de língua francesa, se você vai de férias a turismo. E até mesmo se você quer ficar no seu próprio país, não é saber usar a língua. Então, super importante você saber esses assuntos. Falar sobre a sua família. Então, conseguir explicar quem é a sua família, com quem você mora, com quem você não mora, o que sua mãe faz, seu pai. Você tem irmãos, não tem irmãos, você tem filhos, você é casado, casada. Enfim, essas coisas são importantes. E quanto mais você quer se sentir à vontade no idioma, mais você vai ter que ter essas aptidões. Poder falar de primos, de tios. Enfim, contar a sua estrutura familiar. É uma família diferente? É uma família de um pai só, de uma mãe só? Sei lá. Entendeu? Então, você tem que ter essa possibilidade de comunicação. Falar sobre a sua profissão. O que você faz? E o que você gosta da sua profissão? O que você não gosta? Será que você já tá pronto, pronta pra participar de uma entrevista de emprego? Contar o seu percurso profissional? Tudo isso vai ser essencial. Falar sobre diferenças culturais. Comparar culturas. Falar como é no seu país, na sua cultura, na sua cidade, na sua família. Comparar com aquilo que você tá vendo e percebendo dessa outra cultura, ou das outras culturas, ou das culturas francófanas. Ixi, aqui ficou escrito em cima. Mas vamos aumentar, que vai dar pra ler. Falar sobre você precisará saber qual, de qualquer forma. Eu não sei o que ficou maluco aqui. Acho que isso significa falar sobre você. Agora me deu o branco. Descrever lugares, pessoas e coisas. Então, você poder descrever uma viagem que você fez, você poder descrever o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda, o lugar onde você está, o lugar pra qual você foi, ou pro qual você vai. Poder descrever objetos, sei lá, uma xícara, alguma coisa. Você tá numa loja, quer poder. Então, tudo isso, quer comprar uma roupa, você tem que poder descrever que cor que é a roupa, que tipo de material. Você tá procurando alguma coisa? Você precisa achar alguma coisa? Isso tudo é essencial. É a linguagem essencial do francês. Comparar lugares, pessoas, coisas também, né? Contar lembranças do passado. Contar como era na sua infância, ou quando você morava em outro lugar, ou quando você fazia outra coisa, ou quando era no passado. Mas também contar ações específicas, acontecimentos do passado. Algo que aconteceu hoje, mais cedo. Não precisa ser só lembranças lá longe, né? Mas isso também é essencial. Porque imagina assim, ó. Digamos que roubaram o seu celular na França. Pode acontecer, né? Roubaram o seu celular. Você vai lá na polícia fazer uma reclamação. Você vai ter que contar o que aconteceu. Como é que você deixa claro que aquilo aconteceu? Ou você estava em um restaurante, pediu um prato, veio a coisa errada. Como que você explica isso? Você vai precisar ter essa aptidão de contar acontecimentos do passado. Justificar e explicar problemas. Então, sei lá, você comprou uma roupa, veio estragada, você consegue explicar isso? São coisas que você vai precisar desenvolver. Porque senão, você vai acabar se dando mal. Pedir ajudas. Ajuda em que tipo de situação? Tá doente. A Elisa tá sempre doente, né? Tá doente, precisa de ajuda. Machucou o pé, machucou a mão. Perdeu alguma coisa. Perdeu as pessoas com quem você estava. Tá na rua, se perdeu. Pediu alguma coisa, veio estragado. Veio errado. Como que você sai desse tipo de situação? Então, são situações que você vai precisar também se desenvolver. Explicar o seu ponto de vista sobre alguma coisa. Alguém te pergunta a sua opinião. Você consegue dar a sua opinião? Isso aqui já é um pouquinho mais avançado, mas é essencial pra você se sentir bem no idioma. falar sobre roupas, falar sobre o corpo, sobre doenças, falar sobre hobbies, sobre atividades. É claro que não dá pra colocar absolutamente tudo aqui, mas, por exemplo, falar sobre o futuro, falar sobre o seu país, sobre política. E aí, não é pra estar certo ou errado na sua opinião, mas é pra você conseguir se expressar. Isso é essencial na hora que você se desenvolve, na hora que você ativa o idioma. Aqui, serviu como um primeiro guia, um primeiro mapa que te orienta um pouco aquilo que você deveria saber. Mas como não ativar? Não se ativa o idioma decorando frases de cada situação, aprendendo frases soltas, ou aprendendo a teoria desconectada da prática. Aí você vai me falar, mas Elisa, então como que eu faço? Participando do evento, onde, a partir de amanhã, eu vou te explicar como você ativa o seu francês pra descobrir esse passo a passo da ativação. Segunda coisa, trabalhando as quatro competências juntas. A gente começou a ver isso nessas aulas. Ler, ouvir, falar e escrever. Você não pode segmentar. Você precisa usar as quatro competências a seu favor. Isso vai fazer com que você avance mais rápido. Descobrindo a gramática e as estruturas da língua a partir da comunicação. E eu já falei desse ponto na aula de hoje. Então, falei que a nossa aula de hoje era um pouco mais curta. Lembre que hoje a gente tá aqui na nossa última aula. Continuei colocando o número da aula errada, mas estamos na nossa última aula do nosso aquecimento pro evento, que começa amanhã. Que é grátis, não tem desculpa pra você não participar. Quem não participa costuma se arrepender muito. Porque daqui a pouco você vai ver quem participou falando francês e você vai ficar de fora. Não é isso que você quer, né? Você não quer empurrar de novo o seu sonho de falar francês com a barriga. Você não merece isso. Você merece falar francês. A língua mais linda do mundo. Essa semana a gente começou a trazer o francês pra sua vida. Pode ser que tenha dado certo pra você. Pode ser que tenha sido um desafio pra você. Mas não perca as aulas a partir de amanhã. Porque aí o negócio vai acontecer. Então a partir de amanhã começam as nossas aulas. Dá uma olhada aqui embaixo. A gente tem os horários, tem todas as explicações. E aí você vai precisar colocar isso em prática. Pra de fato transformar a sua vida graças ao francês. A gente não terminou. Lembra que eu sempre termino com um pouco de francês? Eu vou te ensinar aqui quatro coisas. E com certeza você vai poder comentar em francês durante o nosso evento, nos nossos vídeos. A primeira delas é a expressão se partir. Essa primeira que tá escrito aqui, ó. C'est parti, c'est parti. É assim que a gente fala. C'est parti significa partiu, bora lá, vamos. Então quando você quiser me incentivar, quando você quiser me dar um gás. Você pode me mandar aqui um c'est parti, vamos nessa. Você também pode mandar a segunda frase. Que significa que aí se fala on y va, on y va. On y va significa também vamos. Elas são sinônimas. Vamos lá. A próxima é j'active mon français. J'active mon français. Deixa eu aumentar aqui. J'active mon français. Eu ativo o meu francês. Então essa daí vai me dar um gás danado, tá? Manda isso na aula que a gente vai. Eu vou adorar ler essa frase. E a última, oui. Significa sim em francês. Oui. Essa palavrinha. Oui. Você fala assim. Então bonitinho. Oui. Oui. Então quer concordar comigo? Manda um oui. Que eu vou ficar super feliz. Lembrando que se você ainda não me acompanha aqui no Instagram, se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho pra você se inscrever e não perder mais nada. E Instagram, Facebook, TikTok, todas as redes. Eu me chamo a Veclizar. Já me segue em todas. Pra você ativar o seu francês. A gente se vê amanhã. Bravo. Parabéns pela sua participação ao longo deste aquecimento. E agora você tá pronta. Pronta pra dar o próximo passo. E a gente vai aproveitar demais o evento da ativação do francês. Merci. Bisous et à bientôt. Tchau.